. 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 É doido, é do celular, macho Eu sei que eu tenho escola hoje Mas calma aí, pera Eu tô com sono, tô dormindo Eu tô com sono Hoje tem aula? Tem Mas calma, eu já vou É igual, mas tu é doido, é tá bom, já É igual, acho que o universo tá conspirando a favor de mim Só pra mim não ir pra escola hoje Mas olha Tá chovendo, eu vou dormir Com certeza Vou pra escola? Nada Desperta o celular meio dia É só eu que faço as coisas nessa casa Esses moleques nem pra me ajudar Felipe, vai ali comprar Ovo Hoje é o ovo que vocês vão comer hoje Quero ver vocês chorando Hoje a gente vai comer o ovo É igual, mãe, não vai dar pra eu ir lá não Tá começando a chover aqui, mano Olha aí, vai cair um torolho de chuva aí Vai molhar minha bicicleta Ixi, eu vou nada Vou ficar em casa Deixa pra comprar outro dia Liga, tá chovendo Passa, moleque Bora, vai logo comprar Tem uma sombrinha Bem aí Se não tiver sombrinha Pega um pedaço de papelão Ou então a tatuada e vai Macho Esse moleque não quer fazer nada em casa Nem por baixo de chuva A casa tá só um roteiro Meu quarto Vixe, mano Eu já te falei Eu já te falei que eu vou, mano Eu já tô até arrumado Claro que não, mano Eu vou Já tô arrumado Calma aí que eu tô chegando Daqui com dois minutos eu tô chegando aí Mano Nem se tiver chovendo Com certeza, eu vou sim Mano Tem uma péssima notícia pra dar pro senhor Tu não vai acreditar Tu acredita que começou a chover? Haha, vou não Fica no doido que eu vou pra aí, mano Mas rapaz Depois eu até em casa Eu vou bem na chuva assim Vixe, macho Por que eu não tomei banho antes Antes dessa chuva, macho? Agora me deu frio Era pra eu ter tomado banho um hoje Esse frio nem que me pague Eu vou tomar banho Eu te dou dois e cinquenta pra te dar uma banho Me dá aí Me dá Não, que eu não aceito, não Aí ela, não Toma banho E aí, meu camarada? Calma, calma Bora entrar em consenso Eu e tu Tu e eu Vamos fazer o seguinte Você me molha Tranquilo Não, você me molha, tá bom? Mas não é pra molhar no meu corpo Pra eu ficar todo molhado Tá bom? Então bora fazer o seguinte Tu só vai lavar meu pé Tu só vai lavar meu pé É, se a gente tivesse pensado nessa ideia faz um tempão A gente não estaria brigando Se a água tá gelada, ela tá Mas o intuito é só lavar o pé Quando tá chovendo e quando tá frio Não tá bom assim? Agora Lavadinha, eu não quero guerra com ninguém hoje Vou deitar na cama Vou dormir Acordar amanhã Não, mas deixa pra tomar banho amanhã